Música Nesta unidade nós vamos falar sobre a gestão do processamento do pedido. O que é o pedido? Tanto no setor privado como no setor público é uma solicitação de compra. Solicitamos a compra, é claro que no setor público existem algumas definições legais que precisam ser observadas, como o nome das guias ou do processamento que ocorre para se solicitar a compra de algum produto. Na iniciativa privada, é onde a logística é mais desenvolvida, nós temos a gestão do processamento de pedido. Então a primeira fase do processamento do pedido seria o pedido em si. Então nós temos um start do que ocorre em toda a logística que começa com o pedido. O pedido é quando o cliente solicita um fornecimento de um determinado material, produto ou serviço. Nessa solicitação, ela é recebida, essa solicitação, no balcão ou no sistema de processamento de dados ou através dos mecanismos de outros mecanismos de informática ou através do antigo bloco de pedidos. Esse processamento de pedido ocorre logo após que o pedido é recebido. Então é uma fase muito importante porque é ali que começa a gestão da logística, é ali que começa a compra. Ali o cliente resolveu fazer um pedido, fazer uma compra. Então é muito importante essa fase, como todas as fases da logística, mas é aí o começo de tudo. Então aí nós vamos ter o início do processo logístico. Nesse início, o processamento de pedido entra na organização, entra na empresa. Então ele é verificado, ele é transformado numa informação palatável para a parte interna da empresa, ou seja, como que a empresa utiliza essa informação, esse pedido que o cliente fez. Então nesse pedido, ele vai transformar em uma informação lógica para todos os setores da organização, tanto para a produção, tanto para o controle de estoque, como para a logística. Na logística que estamos falando nesse momento, é na logística da entrega. Como ocorrerá o transporte? Qual modal será utilizado? Então todas essas fases é processamento do pedido, é a gestão desse processamento. Então hoje nós estamos com esse tema, que já é um tema que é complementar ao que nós vimos na semana passada, quando a gente entregou para vocês o vídeo, vocês perceberam o vídeo da unidade 1. Então na unidade 2, a gestão do processamento de pedido se refere ao pedido de compra. Aí começa efetivamente o processo logístico dentro da organização que vai oferecer. É claro que vai oferecer o produto ou o serviço que está sendo demandado, está sendo solicitado, está sendo pedido. Então esse pedido, uma vez dentro da organização, ele transcorrerá os canais até que ele acione o planejamento e controle da produção, a produção em si e a preparação, ou seja, aí nós já estamos na gestão do estoque, vai ser preparado, vai ser definido o estoque, serão emitidas as notas fiscais, serão emitidas os manifestos de transporte, no caso, um transporte rodoviário, e o manifesto de carga. No manifesto hidroviário, ou seja, embarque em navios, aí é o BL. E aí temos também o manifesto aéreo e o manifesto ferroviário. Aí nós gestionamos, aí é a parte que nós vamos fazer onde ocorre, tudo isso ocorre na gestão do processamento do pedido. A partir daí, feito esse atendimento, a gestão do processamento do pedido acabou. Aí nós começamos o processo da logística de transporte. Antes disso, nós temos na gestão de pedidos a geração de informações e o tratamento dessas informações. Então, nós teremos dados da produção, do transporte, da emissão de guias, do financeiro. Então, todas essas informações, elas terão que ser processadas para que a empresa tenha uma plena noção do que vendeu, quando vendeu, quando vai receber. Então, essa gestão da informação é muito importante. Estaremos essa semana recebendo as informações de vocês a respeito de como está se enrolando a disciplina. Teremos também nossos monitores que estarão atendendo vocês presencialmente. E nós, professores, receberemos de vocês as informações através da plataforma Mudo, onde vocês poderão tirar suas dúvidas. e também poderão acessar o livro da disciplina que está na Mediateca à disposição de vocês e onde vocês verão esses conteúdos que acabamos de relatar a vocês. Aguardando, então, vocês nos solicitarem, entrarem em contato, mandarem suas informações via plataforma. E desejamos a vocês uma boa semana e um bom trabalho na nossa disciplina de gestão de operações e logística. Obrigado a todos. Música Música Legenda Adriana Zanotto